Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá me assistindo. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa pro seu grupo familiar, que espalha pra sua comunidade, e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu tô falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal pra democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados, e no final, todo mundo leva tempo pra se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo, e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Olá, eu sou o Fabiano Pereira e começa mais uma edição do Agenda 21 nas eleições, uma iniciativa da UCIP Pira 21, Piracicaba Realizando o Futuro, em parceria com o canal universitário de Piracicaba, TV USP e TV Unimap, com a Exalc USP e com a Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimap. O objetivo deste projeto é ouvir dos candidatos à Prefeitura Municipal da nossa cidade suas propostas para o desenvolvimento sustentável de Piracicaba, abordando assuntos como sustentabilidade, meio ambiente, mobilidade, segurança, saúde, educação, emprego e geração de renda. Para isso, um grupo de profissionais conduzirá uma série de perguntas sobre esses temas sempre tomando como base a Agenda 21 do município, elaborada de forma colaborativa por diversos atores sociais, sob a coordenação do Pira 21. O programa está dividido em três blocos de dez minutos, perfazendo um total de 30 minutos. E para me acompanhar nessa conversa, eu convido o jornalista Caio Albuquerque, da Divisão de Comunicação da Exalc USP em Piracicaba, a gestora Lúcia Sanches, da OCIPE Pira 21, a professora Rosa Moraes, que é secretária da Agenda 21, da OCIPE Pira 21, e o jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimap. O nosso entrevistado de hoje é o candidato Edivaldo Brito, do Avante. E eu começo agradecendo ao Edivaldo por aceitar o nosso convite, e pedindo para que em breves instantes ele se apresente para os nossos telespectadores e fale um pouquinho sobre aquilo que tem sonhado para a Piracicaba. Edivaldo, é com você. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço a você, Fabiano Pereira, cumprimento o Caio Albuquerque, também a Lúcia Sanches, a Rosa Moraes, que em 2016 estávamos nós batendo papo com ela, com o Reinaldo Diniz. Peço desculpas a vocês, porque eu estou sem voz, que eu estou tentando levar o projeto a toda a cidade, nós estamos rodando toda a cidade, eu estou tendo uma dificuldade muito grande com voz. Eu sou candidato a prefeito para mudar a Piracicaba, quebrar o sistema corrupto dessa cidade, e apresentar um projeto inovador. Muito bom, obrigado pelas suas palavras iniciais. Eu queria começar falando sobre meio ambiente, e para essa primeira pergunta eu convido o jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimap. Obrigado, Fabiano. Bem-vindo, candidato do Valdo Brito. Gostaria que o senhor falasse quais seus planos para combater o desperdício de água captada aqui em Piracicaba, que hoje é superior a 50%, tendo em vista as dificuldades financeiras do SEMAI? Muito boa a sua pergunta, e eu vou rápido ao assunto. É dificuldade financeira do SEMAI, não. O SEMAI, infelizmente, está com uma gestão péssima, com vários indícios de corrupção grande, mas que tem um orçamento de aproximadamente 300 milhões de reais, e que a gente precisa primeiro abrir a caixa preta do SEMAI para resolver os problemas. Essa perda d'água é por incapacidade e incompetência. Se você pegar ali no Capim Fino, depois de tratar da água, eles perdem 1 milhão e 200 mil litros, na Luiz de Queiroz, mais 1 milhão e 50 mil litros, e tem causado muitos danos à população. Então, se você tem feito dois reservatórios, que é o que está no nosso plano de projeto de governo, um no Capim Fino e outro aqui na Luiz de Queiroz. Uma outra situação é encanamentos antigos, inclusive encanamentos de amianto, ferro velho, tudo estourado, tanto é que quando arruma num lugar, quebra no outro. Por isso, nós fizemos um estúdio, um levantamento, que precisa se trocar esses encanamentos, que é no centro da cidade, no bairro Alto, ali na Vila Independência, no Jardim Paulista e na Vila Resende, bem como no Jardim Europa. Então, são situações que precisam serem feitas urgentes e tem que se começar, tanto as duas estações, como a troca, para evitar essa perda d'água. E esses depósitos serão para recuperar e fazer reuso da água. Obrigado, candidato. Ainda falando sobre meio ambiente, eu convido agora para a sua pergunta o jornalista Caio Albuquerque. Obrigado, Fabiano. Candidato, o mundo inteiro discute a questão climática e a necessidade de ações para combater o aquecimento global. Como o senhor acredita que Piracicaba deve agir nos próximos anos para minimizar esse impacto localmente? Olha, primeiro que Piracicaba é uma cidade que tem um ínimo, né? Piracicaba cheia de flores, cheia de encantos, mas na hora que a gente procura essas flores, procura essas árvores, a gente não encontra, ok? Segundo que Piracicaba atravessa momentos difíceis por conta da grande corrupção que tem nessa cidade. Como eu estou te falando, nós vamos trabalhar quebrando o contrato que está no nosso plano, e a nossa proposta é essa, quebrando o contrato da Águas do Milante, aliás, da Ambiental do Lixo, que é uma empresa com um contrato de quase um bilhão de reais e que os investimentos é zero. A gente não vê nada adiantado. Eles falam que fazem captação de esgoto, mas na verdade 100%, mas na verdade tratamento de esgoto 100%, quando na verdade não é. Apenas eles tratam 100% daquilo que eles fazem a captação. A gente precisa cuidar do quintal de casa primeiro. Nós temos mais de 30 locais em Piracicaba jogando esgoto no Rio Tietê. Então, tem tantas coisas grandes que estão sonhando, o pessoal vejo os outros candidatos aí discutindo o sexo dos anjos, quando na verdade a gente não está fazendo nem o dever de casa. Por isso, nós vamos trabalhar pesado para recolher todos os tipos de lixos, tanto sólido, todos os lixos de Piracicaba, para que a gente possa trabalhar pesado. Vamos quebrar esses contratos, vamos trazer e formar novas PPPs para daí fazer o dever de casa, para daí a gente começar a sair um pouco fora da normalidade. O normal nós já não estamos fazendo. Obrigado, candidato. Eu queria convidar agora a professora Rosa Moraes para falar sobre planejamento. Edivaldo, nos últimos anos, houve um aumento dos loteamentos irregulares no município que estão invadindo áreas de preservação ambiental e também a área rural. Eu gostaria de saber o que vai ser feito no seu governo para resolver essa questão. Primeiro que nós temos um plano diretor aí a ser seguido. Nós precisamos seguir. Se foi discutido com a sociedade, a gente vai fazer alguns ajustes. Mas a vergonha de Piracicaba é exatamente a falta de coragem do gestor público de tomar decisões antipáticas, dizer não quando precisa dizer não, indeferir quando precisar indeferir. Nós temos mais de 260 loteamentos irregulares em Piracicaba. Por isso, liberação de novos loteamentos vai passar por um critério rigoroso. Mas antes nós precisamos arrumar casa. Por isso, nós vamos regulamentar, regularizar dentro daquilo e dentro da lei que nós já temos das leis ambientais a serem seguidas. Primeiro, agora nós precisamos organizar a casa. É aquilo que eu falei. São 20 anos que a gestão de Piracicaba não tem trabalhado com seriedade e com coragem. A administração próxima precisa de coragem total. O próximo prefeito tem que ter coragem de tomar decisões antipáticas. Então, brecaremos muitos loteamentos que estão sendo protocolados até que se faça uma análise verdadeira dentro da lei e dentro do plano diretor. Quanto aos que já estão aí irregulares, tomaremos as providências e vamos buscar regularizar todos dentro da lei e das leis que regula o ambiente no nosso país, na nossa cidade, especialmente. Esse cuidado nós teremos de seguir a lei. Mas vamos regulamentar todos e a liberação vai ter um critério muito rigoroso, vai ter que seguir o que diz a lei. Obrigado, candidato. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, mas já voltamos. Não sai daí. Lance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com o candidato à vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. O Agenda 21 nas eleições 2020 está de volta, hoje conversando com o candidato Edivaldo Brito, do Avante. E eu gostaria agora de passar a palavra para a gestora Lúcia Sanches, da UCIP Pira 21, que vai falar sobre mobilidade. Obrigada, Fabiano. Edivaldo, a violência no trânsito decorrente do aumento da frota de beijos é uma realidade aqui em Piracicaba. Quais seus planos para mudar a situação? Você vai ver que todas as vezes que eu falo dos problemas, eu aponto a solução, mas eu tenho que dizer o que chegou até aqui. Um exemplo claro da situação de Piracicaba foi uma grande máfia que se formou aqui, com a má gestão e uma corrupção muito grande. Por isso existe uma máfia de ônibus. Hoje as pessoas não andam de ônibus, porque são ônibus velhos, ônibus quebrados, ônibus com a temperatura elevada, batendo vidro. E aí as pessoas começaram a fazer o que? Usar seus veículos. Para vocês terem noção, existia uma carência de 220 ônibus para cuidar do transporte da cidade. E hoje nós temos 80 ônibus que essa administração, infelizmente, não tem se preocupado com a população nem com a mobilidade. Nós temos um projeto de transporte alternativo muito grande, que é cada motorista. Hoje nós vamos implantar o transporte alternativo de ônibus, onde o motorista vai ser dono do seu ônibus, ou seja, do seu micrão. Mas o micrão que a gente fala não é o microônibus, é o ônibus grande que hoje atende esse ônibus, é o micrão. Então nós vamos formar uma cooperativa para que o motorista seja dono do seu ônibus, com ônibus zero, já preparado para o biodiesel. A prefeitura entrará com total apoio. Nós vamos trabalhar aí a economia liberal, onde cada motorista seja dono do seu ônibus zero, e que não falte, que a gente tenha uma condição de ônibus excelente, ônibus zero com ar-condicionado e com Wi-Fi, para que as pessoas deixem os seus carros em casa e tenha gosto, prazer e seja bem atendido. Por isso nós vamos usar toda a estrutura de prefeitura, toda a estrutura de apoio a essa cooperativa dos motoristas, já existe uma associação, tenho conversado muito com eles, e por isso implantaremos micrão ônibus, onde o motorista é dono com ônibus zero, e a primeira coisa que tem que fazer é acabar com essa máfia de ônibus, com esse sucateamento dos ônibus que atendem a população. Vamos incentivar a população a pegar o ônibus. Por exemplo, o Limeira tem ônibus zero, eu fui lá e fiz uma matéria, andei dentro dele, e eu tenho certeza absoluta que um ônibus daquele em Piracicaba, as pessoas vão deixar seu carro em casa e vão de ônibus. Esse é o maior projeto que nós temos que fazer para a mobilidade da cidade. Por isso, ônibus novo, motorizador. Não que não vamos ter a empresa normal do transporte público, mas incentivaremos essa economia liberal, onde o motorista vai ser empreendedor e ter seu ônibus, e a prefeitura vai ser a maior incentivadora, e não medirei esforços para que isso aconteça já no primeiro ano do mandato, não nos primeiros meses, até o final do último ano, que esse transporte esteja acontecendo e vai acontecer. Obrigado, candidato. Agora, para falar sobre segurança, eu convido novamente o jornalista Caio Buquerque, da Exalc. Candidato Elivaldo, embora a responsabilidade pelo policiamento e a investigação de crimes seja do governo estadual, a sociedade entende que a prefeitura poderia ter uma maior participação para melhorar a segurança e reduzir os impactos dos crimes decorrentes, por exemplo, do casto de drogas, da violência contra a mulher, contra as crianças, e até mesmo aqueles crimes relacionados ao patrimônio público. Na sua opinião, como é que o governo municipal poderia colaborar e melhorar a situação? Caio, muito boa a sua pergunta, porque o que eu quero te dizer tudo, eu tenho que apontar o que fizeram. A Guarda Civil Municipal, que é o nosso patrimônio de segurança, nós sabemos, como você disse, a investigação, as investigações, é um trabalho prender traficante, cuidar da segurança da cidade, é um trabalho da civil, da polícia militar. A nossa Guarda Civil, ela está abandonada, vocês não têm noção que é carro velho, criando e poluindo a cidade, os guardas desestimulados, os guardas com seus direitos, inclusive ganhando na justiça o atual prefeito da cidade, que não tem voltado seus olhos para esse patrimônio que a nossa Guarda Civil. Por isso, nós vamos pegar a Guarda Civil, nós vamos reestruturar, na verdade, ela precisa renascer. A Guarda Civil é para cuidar do patrimônio da nossa cidade, é para cuidar das nossas escolas, é para cuidar da prevenção do município, relacionada à segurança do município. A nossa Guarda Civil vai ser totalmente reestruturada, remodelada, nós vamos trabalhar com cursos, com psicólogos, com psiquiatras, porque esse pessoal não tem nada disso. Vamos fortalecer, eu vou trazer a Guarda Civil para o gabinete, ela não vai ficar ligada à Secretaria de Administração, e eu vou trazer para o gabinete, será a menina dos olhos do gabinete do prefeito, com viaturas novas, com armamento ponto 40, com uniforme padrão, com uniforme novo, e o pessoal motivacionado, com seus direitos recuperados, e aí sim, nós vamos fazer a nossa parte de município. E na sequência, eu vou mostrar para vocês que educação, como é que nós vamos ocupar e ajudar na segurança pública, ocupando os nossos bairros, periferias e comunidades. Obrigado, candidato. Agora nós vamos falar sobre geração de emprego e renda, e eu convido o meu colega, o jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimap. Candidato, a qualificação da mão de obra continua a ser problema para a empregabilidade no município, empregabilidade essa que foi duramente afetada pelos efeitos da pandemia. Então, com isso, candidato, quais as suas ações para capacitar as pessoas dentro das expectativas de emprego locais? Eu também, querido, nós temos o nosso projeto registrado em cartório, e nós já estamos com o projeto pronto, inclusive, que é a escola profissionalizante no bairro do Santa Terezinha. É uma escola profissionalizante e não técnica, porque nós teremos cursos relâmpagos. Nós teremos curso de dois anos, mas nós teremos cursos de seis meses. Essa escola, ela será no Santa Terezinha, teremos uma gestão no Santa Terezinha, porém, nós vamos criar núcleos nos centros comunitários todos de Piracicaba. Os centros comunitários, na sua maioria, ou quase na sua totalidade, eles servem para quase absolutamente nada. Por isso, cada centro comunitário será um núcleo, um núcleo profissionalizante, com a gestão ali no bairro do Santa Terezinha, na escola que nós vamos construir imediatamente, que é a escola profissionalizante, e aí nós vamos preparar nos núcleos. Por exemplo, nós vamos buscar as empresas para serem padrinhos. A Caterpila, por exemplo, que é uma empresa sensacional, ela vai, vamos convidá-la a buscar para adotar dois, três centros comunitários para preparar a equipe técnica, como na Hyundai e tantas outras empresas. Nós somos uma cidade muito industrializada, mas que a mão de obra, infelizmente, não tem. Com isso, nós já vamos ocupar os bairros das nossas cidades, com os núcleos profissionalizantes nos centros comunitários, e com a gestão na escola profissionalizante, nós já vamos começar a ocupar os bairros, já vamos preparar essa juventude, e não é só isso. Tem pais de família que trabalham há 20 anos num único emprego, numa única profissão, e quando ele é demitido, ele não consegue ser reinserido no mercado. Então, nós vamos ocupar as periferias, os bairros e todos os centros comunitários para trazer essa juventude como empreendedores, para aprender a ser empreendedores, mas também vamos dar custo ao soldador e outras profissões para aqueles que perderam os seus empregos e não conhecem uma outra profissão e depois reinseri-los de volta ao mercado. Esse é um dos problemas maiores do desemprego em Fiascara. Obrigado, candidato. Mudando agora de tema para a saúde, eu queria convidar a gestora Lúcia Sanches para conduzir uma pergunta. Candidato, a falta de médicos, de técnicos da área de saúde e a oferta de medicamentos e exames especializados é uma realidade na saúde pública. Quais os seus planos para proporcionar atendimento digno à nossa população? Muito bem, a sua pergunta é muito bem-vinda. Saúde pública é um problema gravíssimo e sério. Piracicaba, esse ano, tem uma previsão de gasto de 460 milhões no ano, por volta de 32 a 33 milhões no mês e mais de 1 milhão e 200 por dia. E nós não temos uma saúde informatizada. O médico não tem o histórico do paciente. Nós vamos, primeiro, informatizar essa saúde toda para que a gente, todos os médicos, em qualquer ponto de atendimento da saúde em Piracicaba, o médico tem o histórico do paciente. Outra coisa são os exames. Os exames, nós temos aí pessoas esperando 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, até 4 anos para um exame. Temos pessoas com cirurgias esperando há 4 anos. Nós temos mais de 500 pessoas com procedimento de coluna e não conseguem fazer. No primeiro momento, nós vamos fazer o limpa-fila em uma parceria com a Santa Casa e o HC para a gente terminar, limpar essa fila. E aí começaremos a trabalhar na prevenção. Para trabalhar na prevenção, os exames não podem demorar tanto. Por isso, nós vamos construir um centro de diagnóstico em Piracicaba. Não pode uma cidade com meio milhão de habitantes não ter um centro de diagnóstico para o município. Ou seja, esse centro de diagnóstico com todos os equipamentos, desde tomografia, ressonância, exames laboratoriais, para que quando o médico pedir o exame, automaticamente, dentro do mês, o paciente possa fazer e trazer para o médico para que o médico faça o diagnóstico da doença na fase inicial e possa fazer o tratamento. Essa é a prevenção que nós vamos fazer. médico nos postos de saúde falta muito, mas é por conta da corrupção em Piracicaba. Nós vamos, pode ter certeza absoluta, fechar a torneira da corrupção e com o dinheiro. Dessa torneira fechada, zerar quase que em cima, mas vamos trabalhar pesado contra essa corrupção e usar o dinheiro. Além do centro de diagnóstico, nós vamos construir um hospital dia. O hospital dia não é mais um hospital. É um hospital que não tem internações. apenas cirurgias, pequenas cirurgias, tem o centro cirúrgico e os leitos de recuperação. Então, nós vamos trabalhar nas cirurgias eletivas na fase inicial, para que não se transforme nesse caso gravíssimo que atravessa toda a população de Piracicaba. Nós vamos trazer a saúde para nós, para que a gente possa cuidar e dar uma melhor saúde para a nossa população. Obrigado, candidato. Nós vamos para mais um rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da Prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem o cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9 mil votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a mil. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2 mil votos, vai ter direito a duas vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos dois candidatos mais votados do partido. O Agenda 21 nas eleições 2020 está de volta e hoje nós conversamos com o candidato Edvaldo Brito, do Avante. Falando sobre saúde, eu quero passar a palavra agora para o jornalista Caio Albuquerque, da Exalc. Candidato, a gente está vendo que a situação de pandemia causada pelo novo coronavírus ainda deve permanecer, pelo menos nos primeiros meses de 2021. E eu queria saber, senhor, quais serão as suas medidas frente a essa situação para dar continuidade ao processo de flexibilização das atividades, retorno às atividades normais e evitar, ao mesmo tempo, o aumento da contaminação na população? Também uma pergunta que eu respondo sem rodeio. na primeira semana da nossa administração, nós vamos baixar um decreto para voltar tudo à normalidade, abrir todas as empresas. Porque, veja bem, hoje os bares estão funcionando até 10 horas da noite. Você entra no restaurante, você entra com a máscara. Dentro do restaurante, você tira a máscara. Será que a administração municipal baixou um decreto dizendo, coronavírus, agora eu vou sentar para comer, sai fora daqui. 10 horas, até 10 da noite você fica fora da cidade e agora, às 10 horas, vai fechar tudo, você pode entrar. Isso é palhaçada. Agora, nós vamos trabalhar pesadamente na prevenção, na prevenção precoce, no tratamento precoce. A partir dos primeiros dias de governo, antes de baixar esse decreto, vamos formar os kits de tratamento. E nós temos aí confirmado no país que quando diziam, fique em casa e só volte, a pessoa ir no médico só volta quando você estiver tossindo. Quando a pessoa está tossindo, o pulmão já está tomado. Os primeiros cinco dias é o momento quando chega no médico. O médico, ele acha que a pessoa está com o coronavírus. automaticamente, ele vai pedir o exame. Mas, enquanto se faz o exame, nós já vamos distribuir o kit para já começar o tratamento do primeiro momento. Já está aprovado no Brasil. Várias cidades. É o caso de uma aqui próxima, que no mês é Porto do Feliz. É o caso da cidade de Porto Seguro e tantas outras. É tratamento precoce para todo mundo. Proteção às pessoas de risco, que é o pessoal de terceira idade. Investir pesado no exame imediato. Mais o kit para o tratamento precoce. E volta à normalidade da nossa cidade, 100% por 24 horas, de acordo com o que era antes do coronavírus. Obrigado, candidato. Agora nós queremos falar com o senhor sobre educação. E eu convido a professora Rosa Moraes para conduzir uma pergunta sobre esse tema. Oi, Edivaldo. A educação no município, principalmente a educação municipal, ela tem atingido níveis de referência, não só no estado de São Paulo, mas também no Brasil. Eu gostaria de saber o que o senhor vai fazer para manter esse nível de referência que nós já conquistamos e como será o seu programa de governo para que a gente tenha essa educação de qualidade para todos. Professora Rosa, você ser reconhecido no nível de educação, como é no estado de São Paulo e no Brasil, eu não vejo nenhum reconhecimento nisso. Aonde a criança hoje, que fazia o pré 1, pré 2, sai da escola e vai para o primeiro ano do ensino fundamental, sem saber nem as letras, nem os números e nem assinar o nome. Por isso, educação infantil é um direito da criança e não da mãe. Vamos começar da educação infantil, onde as crianças vão ter, ao invés só de brincar, brinquedos pedagógicos, aprender o básico nos 4 e nos 5 anos de idade para entrar no primeiro ano do ensino fundamental, sabendo fazer alguma coisa. Outra coisa que nós vamos fazer, e é fácil você criar números, aprovar sem saber, o aluno não sabe fazer uma redação, que escola boa é essa em Piracicaba? Por isso, nós vamos municipalizar o ensino fundamental 1, as escolas que faltam, vamos municipalizar o 2, vamos proibir aprovação automática, porque quando eu trago ao município, quando eu trago a responsabilidade para nós, vamos proibir aprovação continuada. Aí você vai ver as crianças com muita dificuldade. Colocaremos professores no contraturno para aula de reforço, porque nós queremos melhorar, nós queremos que essas crianças saibam, saiam da escola e vá concorrer a uma universidade igual a qualquer um. Por isso, nós vamos trazer educação para nós, nós vamos municipalizar, nós vamos colocar aula de reforço no contraturno, nós vamos preparar o professor, nós vamos treiná-los, dar cursos, não vou dizer fazer reciclagem, que é uma palavra chata, mas nós vamos investir no professor para melhorar cada vez mais. Aí sim você vai ver o que é uma educação. Outra coisa, vamos implantar a escola militar em Piracicaba para que a gente possa ver as nossas crianças. A nossa educação está falida, hoje o professor vai para a escola correndo risco de tomar um tapa, nós vamos implantar uma educação onde a criança respeite o professor como mestre, que seja o ídolo dele na sala de aula. E para isso, para que a gente desenvolva a criança, para que a gente mantenha a criança na escola e trazer a família para a escola, nós vamos implantar esporte na escola e vamos formar a base do esporte em Piracicaba dentro das escolas do nosso município. Toda criança vai praticar um esporte, nós vamos trazer a Secretaria de Educação e Esporte unidas com a Secretaria de Assistência para ver quando a criança não estiver vindo para a escola ou não está aprendendo. Se é fome, formar uma grande parceria entre escola, educação, Secretaria de Esporte, Secretaria de Assistência, Conselho Tutelar e o nosso investimento. Vai se ocupar as nossas periferias, vai se ocupar as nossas comunidades e os nossos bairros. Aí eu vou à primeira fase, ou à fase da segurança pública. Como é que o município vai investir? Como? Qual é a forma? Quando? A responsabilidade nossa do município não é prender traficante, não é fazer investigação, é usar o poder público ocupando as comunidades, as periferias, os bairros, as escolas, trazendo a família para junto de nós. Só assim nós vamos conseguir dizer que vamos ter uma educação perfeita. Se é melhor, de quase nada, é nada. Candidato, nós agradecemos muito, mais uma vez, por aceitar o nosso convite para participar do Agenda 21 nas eleições e gostaríamos de lhe conceder mais um minuto para que o senhor possa se dirigir aí à população de Piracicaba com as suas considerações finais. Por favor. Eu quero agradecer e parabenizar a todos vocês. Eu gosto muito de falar com vocês, até pela grande educação como nos recebe, mas eu quero me dirigir a você de casa. Você está com medo da mudança? São 20, mais de 20 anos que a cidade se transformou num ninho de corrupção. Você vai querer continuar com essa corrupção? Se não for, é brito. Você vai querer continuar com esse problema de água que são 20 anos de tucano que não resolveram, perdendo 54% de um litro de água com a água cara? Muda. É brito. Só brito. Está fora desse ninho político com um grupo de pessoas da sociedade para quebrar esses contratos corruptos como Águas do Mirante, devolver o esgoto para o SEMAI, Ambiental do Lixo, Empresa de Radares, na verdade, e de ônibus. Na verdade, nós, eu brito com a minha vice-regina e toda a nossa equipe, que não tem políticos no meio, nossos candidatos a vereadores, é que vamos quebrar esse sistema, vamos mudar essa história e vamos escrever uma nova história daqui por diante para Piracicaba. Continue se unindo. Vamos todos nós, o povo, a população que não aguenta mais essa corrupção. Vamos transformar essa cidade, essa cidade, num mandato que se arrecada 8 bilhões de reais. Vou implantar o Six Sigma para baixar custos no poder público também e fechando a torneira da corrupção dos 8 bilhões, nós vamos economizar 1 bilhão de reais para investimento no meio ambiente, na educação, na saúde e é gente para cuidar de gente. Agradecemos mais uma vez ao candidato Edvaldo Brito, do Avante, por aceitar nosso convite, também a sua assessoria. Agradeço aos meus colegas de bancada que participaram comigo em mais essa edição do Agenda 21 nas eleições e a você que nos acompanhou nesse programa. Nós voltamos na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor, uma pessoa que passa para o seu grupo familiar que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita Justiça Eleitoral à Justiça da Democracia. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo Legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em dois turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com o candidato à vice, que vai chefiar para a prefeitura em caso de afastamento do titular. Música 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 Música